Olha só, que quentinha, olha isso. Claro e quente, tudo? É? Quentinha. Olá, galera, bom dia. Eu sou o Pedro da Partiu Arraial. Eu tô aqui em Arraial do Cabo e hoje a gente vai partir pra Arubinha, lugar top. Quem conhece, vocês sabem como é que é. É topzera. Tá bem cedinho aqui, vamos pegar o lugar bem vazio, fazer umas fotos iradas. Eu tô esperando o salvador da pátria, Dudu, chegar, né? A Cinderela. Tá miserável. Tá miserável ali, ó. Teve pouco tempo, Dudu, pra você procurar a camisa do Partiu Arraial pra colocar. Olha a cara de sono. Escramento, hein, rapaz? Eu que vomito a noite toda, você chega com essa cara de sono? A bolsa tá aí, a bolsa. Com a GoPro. Ah, rapaz, eu tô vindo aqui com a... Tá fazendo o que aí? Aqui na frente? Mora aqui na frente comigo aqui, rapaz. O que é? Ai, meu Deus do céu. Você tá drogado? Hein? Você usou o quê? O que você usou? Rapaz, eu tô com a cama nas costas. Galera, Dudu aí, ó. Dudu chegou, Dudu. Zé do nó. Bora, partiu. Estamos chegando aqui no Portico agora. O pessoal aí de bike aí, ó. A galera tá chegando aí, rapaz. Bora, galera. A galera já tá ali estacionando ali de bugre. Aí o pessoal aí, ó. Ai. Segura. Vambora, primeira parada pra foto, hein. Vambora, hein. Vendo aí, ó, o Diazão. Olha lá, Pedrão. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem? Vamos lá. Pedrão vai fazer as fotos aí do pessoal aí, ó. Não olha não. Tô com a cama nas costas ainda. Que loucura. Não olha não. Não olha não, não olha não. Ah, fica com você. Aí é em pé. Ha, ha, ha. Não, é não. Não, não. Show. O quê? X, 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 Serão. Claro. Tá, não, não. Tem o que o pessoal aí, ó. Tem o pessoal lá, ó. Tem o pessoal lá. Tem o pessoal. Tem o pessoal lá. Ou mais uma. Foi. Legal. eu tô falando que eu tô falando gente eu vou ficar eu vou ficar enjoado eu vou falar com ninguém agora tá mentindo agora vamos lá que eu acho 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 que aquela galera ali eu perguntei a eles ontem que eu podia fazer uma filmagem com eles pode fazer uma filmagem para o youtube e tal para mostrar ela a taís pessoalista do pedro claro inclusive no restaurante que a gente estava em cabo frio a gente viu um vídeo seu passando no youtube hoje todo o vídeo e chamou você vai para fechar o passeio falei caraca que legal né maneiro maneiro isso é maneiro porque a galera vai vendo o bolas de neve né cara vai vendo é passeio os vídeos e vai contratando serviço tal eu vou ficar enjoado eu vi eu vi a pizza e eu tô te falando que eu fui em cabo frio na pizzaria lá em cabo frio vi os vídeos lá e lá do partido arraial chegando aqui agora que eu acho que da andréia monte alto e hoje tá legal para uma estrutura que é muito maneiro simba aí ó simba galera que eu acho que eu acho que é que eu acho que é muito legal a gente aperta aqui para vocês verem que eu simba e só gosta de tirar foto aqui também aí ele aí ó é maneiro né a primeira vez que eu venho aqui olha que eu moro aqui e olha que eu moro aqui o que eu acho que eu moro aqui olha o que eu acho que da andréia é esse aqui isso aqui é o que eu acho que é da andréia olha lá ó é maneiro em bacana espacinho legal aconchegante Um alzinho também Fica legal Aí, ó O Pedrão tá arrumando Balanço ali pra Só tirar uma fotinha Porque daqui a pouco começa já a lotar aqui O famoso balanço Aqui ele desliga uma Uma bomba ali, ó Cai um pouco de água, sabe? Ah, aqui, ó Vou mostrar aqui, ó O chuveirinho, ó Chuveirinho, sai água por aqui Esse caninho aqui De bambu A guchinha E o banheiro aqui E eu agora passando no espelho ali Aí o balanço tá O Pedrão tá Botando balanço aí Pro pessoal tirar foto É a mesma hora Mesmo a areia Não, na verdade aqui já é Figueira, né? A gente conhece Figueira Então, já é Cria de Figueira Ah, é? É Cria? É grande, ó Cria, desde pequenininho que vem aqui Se vocês forem um pouquinho da frente Vocês vão ver que lá no final é no início, né? É a Praia Grande de Arraial Ah Então continua É uma orla única Isso aí E vai até a Saquarena Diretão Até a Saquarena A Praia Grande, até a Saquarena Foi? Legal Maneiro fazendo uns videozinhos aí, ó Pessoal botar no... e no rios do instagram e agora no portão agora vou tirar foto no portão e o portão aqui ó entrada e aí o castelo de game of thrones aí legal legal que eu só saber que eu não vou perder mais duas horas arrancando a cabeça todo mundo lá no fundo ali é uma maravilha tirou 80 fotos aqui já valeu né e eu queria fazer uma de vocês dois e aí acabou o ensaio pedrão já tá voltando agora ela já fez as fotos no balanço vocês viram aí fez vídeo fez foto foi bem maneiro e tá vazio isso que é legal a gente pega o dia é aproveitar vazio e a edição aqui o pai acaba sofrendo menos né verdade agora a gente vai entrar no bim partiu bora partiu o bim e aí o galera embora aí ó o bim partiu 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 o cão é que é cantor tá se não for vai ser e aí chegando aqui agora na entrada de arubinha a e aí a galera chegamos arubinha eu vou vocês lá pode ser show e chegamos em é nóis é ela tá aí ainda na frente a galera bacana pra caramba gente boa família top eu achei que fosse aventando mais aqui no duro e olha que água linda cara tá mesmo que água tá clarinha só e quentinha claro e quente tudo é quente é mata pau e eu não sei o que eu não sei o que a bolsa dele é uma cagada de café a pôr americana com a festa não filma não tá falando aqui não filma não filma não vou filmar aqui tudo cagado de café tudo cagado de café com leite gente que água clara cara e aqui eu tô impressionado que não tá ventando aqui cara então aí cada árvore aqui ó não é possível será que é tá ventando um pouquinho não rapaz que água é bonita achei que fosse a ventania acabando com tudo aqui vazio olha isso que beleza garubinha vazio gente que maravilha aí o caio aí ó aqui galera a escola do caio de kite vou mostrar pra vocês aqui se quiser fazer kite surf com o caio só chegar o cara é brabo é brabo Pedro pôr ele é muito fera ele roda o brasil todo pôr pega o litoral todo e roda tudo é mesmo certo eu não sabia não a verdade é que a gente tem uns atletas muito feras aqui pela região né cara o carro frio arraial só com a linha tem uma galera braba patrocínio forte roda o brasil todo aí ele vem com a estrutura aqui ó a estrutura que eles tem você é eu vou deixar o arroba do caio aqui a galera que quiser dar uma olhada lá no bom dia bom dia beleza bom dia beleza o arroba dele lá na descrição lá se quer seguir isso aí quem quiser fazer aula de kitesurf só chegar mais é nóis kitesurf e arubinha tamo junto show de bola valeu irmão aí ó valeu caiu tamo junto a área de pouso olha que tem uma uma olha a prancha aí ó uma pranchazinha olha o que é isso esculacho hein esculacho hoje hein hein esculacho hoje hoje tá hoje tá bonito hoje e saindo daqui galera a gente vai pra pra filha 1 o que é isso aqui isso aqui é bomba pra encher vela bomba de fola bomba mesmo pode até encher colchão inflável é maneiro maneiríssimo que top arubinha arraial do cabo seja muito bem vindo e aí vamos nessa o pessoal do bugger já tá ali ó se quiser deixar o chinelo aí pode deixar pode deixar aí o chinelo pode deixar o chinelo vamos lá vamos lá vambora é tem uma boiazinha aqui que é limita o pessoal tem um espaço ali pro pessoal fazer kitesurf essa boia aqui e lá na frente tem outra aí eles fazem kitesurf aqui nessa área e aqui a gente toma banho aí ó o pessoal toma banho aqui uma famíliazinha já fazendo ali aí aí o pedrão já fez a assaio fotográfico aí a família agora a gente tá indo mais um pouquinho lá pra ponta aqui ó mostrar um pouquinho mais pra vocês também essa água tá cristalina quentinha é muito bom aqui você bota a criança aí você fica despreocupado porque aqui é muito raso aqui é muito raso aí você fica despreocupado com a criança aqui aí olha que doideira aqui tá uma calmaria aqui ó porque esse lado aqui tem areia mas desse lado aqui já tá ventando um pouquinho é como é que ela fica mexida aí aqui ela fica mexida né que o vento vai batendo na água formando ondas e aqui por conta desse banco de areia aqui ela fica a calmaria ó olha que doideira muito bacana isso é isso aí muita gente conhece como ponta de alcaíra ponta da alcaíra muita gente conhece como ponta da alcaíra muita gente conhece como ponta da alcaíra só não olha pra trás não vai de novo fazer o videozinho agora ó legal foi legal bacana aí vamos fazer um você mesmo agora vou fazer outro aqui do outro casal ó ó ó ó Estão com o que é a gente que vai fazer, né? É, é muito bom, né? É, é muito bom, né? Sim, é muito bom. Sim, eu já não vou fazer emprego, né? Sim, eu já não vou fazer emprego. Hahaha Tchau, gente. 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 O bom que ainda tem um pedaço ainda para você fazer vários e vários vídeos filmando até lá embaixo. Tem que fazer vários vídeos diferentes. Aí, ó. Quem não tem as mães não entra não. Tem que fazer outro. Tem que fazer outro. Tem que fazer outro. Tá vendo? Ficou legal. O cliente não gostou. Tem que fazer outro. Vamos embora até ficar legal. Até o cliente ficar satisfeito. Tem que ficar satisfeito. Tchau. Vamos ver se vai ficar legal, ó. Galera, finalizando a ruvinha. O pessoal já finalizou aqui, ó. E agora a gente vai seguir para a trilha 1 na Praia Grande, partiu, bora! Partiu a trilha! Fala galera, chegando aqui na Praia Grande, vamos partir para uma trilha agora, aí o casal aí, bom dia, beleza? E aí partiu, bora? Vamos lá! É isso aí, Marzão aqui ó, Praia Grande, diazão hoje, poxa! Tomara que seja mais quentinha a água, parece que tá quente, o pessoal tá na água, será que essa água tá quente, Pedrão? Cara, estamos falando isso aqui agora, que eu acho que a água vai estar um pouquinho clara, já tá um pouquinho clara, eu acho que vai estar quente, ontem já tava quente né? Uhum! Tô vendo o pessoal dentro da água ali, parece que tá, é, parece que tá, parece que tá quente! vamos lá, vamos partir a trilha, aí ó, primeiro visual da trilha é esse aí, aqui na casa dos guarda-vidas, e aqui é a rua Miguel Angelo, que dá acesso até o deck dos pescadores, dois, esse já é o segundo visual da trilha, ó, aí RPG aí ó, tá clareando, tá clareando, a água tá clareando, tá um pouquinho escura ainda, clareando mais... E aí galera, Imetiba, 1881, ali é legal que você ia entrar com máscara, ele fica clarinho, e aí você vê que tá bem vazinho, ó, maré seca, água se vazinha, e ele tá inteiraço, como esses dias, esses últimos dois dias teve ressaca, então a onda quebrava de cima dele, e aí a areia sai, isso, aí ele fica todo pra fora, aí tem uma espacia que você consegue entrar assim nele, sair, tipo, um círculo, sabe, você entra e sai, vem aí, querendo tirar, fazer um vídeo pro Instagram! Agora! Acabamos de voltar de Arubinho, o trânsito, pra entrar na cidade tá uma loucura! E aí, chegando aqui agora na famosa calha, aquela ali, a calha que dá lá no deck dos pescadores, ali embaixo, esse aí é outro visual da trilha, aqui embaixo que fica o pessoal das canoas, aqui embaixo, ok? Cerca aqui, faz o circo aqui pra poder fazer uma pescaria artesanal, acho que ele chama, né? agora vamos, vamos seguir adiante aqui com, na calha, eu já tô um pouco ofegante, voltando de academia, a gente já fica meio ofegante, né? a gente chega, passa o carnaval aí, passa o carnaval, a gente come igual um cavalo, eu como pra caramba, eu paro de fazer tudo, como hambúrguer, como de tudo, aí agora também pra voltar, é punk, mas é isso aí, a gente vai, tem um negócio assim que toma cuidado aqui, pra poder não cair, é, olha o visual ali ó, visual da PG, traia grande, e a, que eu acho que lá da, 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 meu Deus, esqueci o nome, não é o nome daquele quiosche que a gente foi lá, Pedrão? lá foi? aquele quiosche lá em Monte Alto, que a gente foi, qual o nome? é o quiosche da Andréa ah, da Andréa, lá na ponta lá lá é o que é top muito bom é um lugar também aí ó é muito maneiro esse quiosche é um pouco é um pouco maneiro arubinha fica é babalha, dá babalha dá até cabalhota lá aí tem uns quiosquezinhos aqui embaixo, pança uns guardaçóis ali cadeira e mesinha é isso aí partiu o deck o pessoal avistando a tartaruga lá lá próximo do deck você vê que a água tá clareando ainda, que ela tá meio suja aqui ainda, tá vendo? da maré escura que teve aí agora ela tá clareando mais um pouquinho vai ficar cristalina aí março é a melhor época pra vim galera março é sensacional quer curtir praia em Arraial tem que ser em março as águas ficam cristalina paradinha quente quentinha outro patamar o pessoal no deck dos pescadores ali já fazendo fotografia, ensaios a janela do paraíso tá logo ali também em cima pegar essa trilhazinha aqui muito bacana de fazer muitos pontos bons pra fotografia pra galera que gosta de tirar foto tem um o deck também já tá bem famoso aí na internet é um ponto que que os turistas gostam de fazer e aí a gente sobe primeiro faz as fotos lá em cima galera tem aqui lá embaixo depois a gente vai descer mas vamos subir primeiro fazer as fotos lá em cima depois a gente vai pro deck fazer foto na rede na janela na balanço janela não janela não vamos lá vamos subir agora a trilhazinha aqui uma pequena trilha que eu vou mostrar pra vocês aqui que não é uma trilha complicada de fazer só é meio apertadinha bom dia bom dia pessoal bom dia bom dia até ali Tem gente que tem um pouquinho de medo, mas isso é normal. Isso aí, já chegamos aqui em cima, pronto, viu, bem rápido, bem rápido, e olha o visual quando você já chega aqui, olha o visual, olha isso aí, Ilha do Francês ali na frente, olha aí, olha a ponta da cabeça ali, ele tem um balanço, fotografia, é isso aí, agora vamos partir para outra trilha agora, lá para frente, vamos embora, lá para frente da Ilha do Francês que a gente vai. Ilha do Farol, lá embaixo, lá embaixo, a ponta da ilha. Aqui daqui não dá para ver, mas tem uma abertura, que é onde faz a divisão entre o continente aqui e a ilha lá, que é a abertura, entendeu? Que aí você faz Ilha do Farol, Prainhas do Pontal e abre mar aberto para conhecer a Gruta Azul. A Gruta Azul fica por fora, virada para fora, para o mar. E aí, aquelas embarcações estão indo em direção à Gruta, algumas indo e outras voltando, da Gruta Azul. Aqui é a Ilha dos Franceses. Ilha dos Franceses. Tem esse nome, Franceses, porque tem embarcação no meio das ruas ali naufragada, a embarcação francesa, chamada Dona Paula. E ela, na época, presa o Império ainda, ela era uma reguladora de impostos, ela passando por aqui, essa área era uma área muito habitada por piratas, que era um ponto bem estratégico, né? E aí a embarcação passou, os piratas atacaram a embarcação, ela foi passar entre as duas ilhas e tem umas pontas de pedra ali nas ilhas. Elas acabaram se chocando contra as rochas, a embarcação. Tem como ir? Cara, naufragio, a galera vai de cilindro, mergulhando. Mas assim, ainda tem os resquícios da embarcação ainda. Porque era de madeira, né? Então muita parte dela já desmorou novos. Mas assim, os canhões que tinham ali foram retirados, foram levados para o Centro Cultural, tem os canhões também da Fortaleza, lá na Praia do Forno, que foram para o Centro Cultural também. Mas assim, muita coisa de prata, de louça, né? Que tinha no barco que eles conseguiram recuperar. E é maneiro. E aí os franceses que tinham na embarcação correram para a ilha. Alguns falam também porque Arraial do Cabo, essa região toda aqui, era conhecida como França Antártica. A França, na época, quando invadiu o Brasil, tomou toda a parte do Rio de Janeiro aqui, a maior parte. Eles se concentraram aqui, Cabo Frio, Arraial do Cabo, fizeram vários fortes aqui. Alguns falam que era a ilha dos franceses porque tinha um ponto deles ali, uma estação deles, né? Onde eles faziam a conexão, a comunicação com os outros barcos. Ah, tá. Aí outros já falam que é por causa da embarcação francesa ali. Ficam essas duas teorias. Sempre fico perdido. É. O negócio é assim, a gente conta uma história, aí os historiadores sempre tem muitas versões, né? Para os patos. Então eu só conto várias versões que tem. É isso. Mas eu sempre gosto... É história em cima da história. É história em cima da história. Mas assim, o que eu acho mais legal é do barco. Que fica mais óbvio, né? O barco afundou ali, os franceses correram para a ilha, se salvaram na ilha e os franceses. Fica mais fácil. Pronto. Tô correndo pra lá, pronto. Aqui lá tem gaivota pra caramba. Tem. Tem. Minha de gaivota pra caramba. Ah, e o ponto que eu falei com vocês é aqui, ó. Que vocês viram aqui, ó. Que a gente pega o vento de baixo também. O cavalo tá descansando a perna dele aí. Aí tem uma praiazinha, só que assim, é bem difícil dela aparecer. Geralmente na parte da manhã, você repara que quando recua a água, a areia aparece. Sim, ali ó. Tá vendo? Tá bem claro ali. Tá. Teve umas duas vezes que eu consegui ver aqui, assim, a maré seca, seca mesmo e aparecendo ali a praia. Pô, que legal, né? Só que o acesso ali é quase impossível. É. É. Só pela água mesmo. Só pela água mesmo. Escorrega ali, ó. Não. Escorrega ali, ó. Só pela água. Boa. Depois a gente coloca o papel da lá. Tá fechou, pô. Show de bola. Aí, bom dia, irmão. Ô Pedro, ali também fica uma praiazinha, né? Ali a gente fica também. Ali, ó. Eu não falo nem que a praia é porque, de vez em quando aparece areia, né? É. Só quando a maré seca muito. Seca muito. Seca muito mesmo. E não é rotineiro, não. É santai. É santai. Cheio de tartaruga aí, ó. Um monte de água-viva ali. Elas ficam se alimentando das águas-vivas. Vamos aproveitar que os dois vão tomar aí? Vamos fazer uma sessão de foto. A gente faz os dois e depois a gente vai ir. Tá bem rasinho ali, ó. É raso e fundo ao mesmo tempo. Raso e fundo ao mesmo tempo. Raso e fundo ao mesmo tempo. Não. No vídeo. Que é raso e fundo ao mesmo tempo. Lugar aqui. Vamos nessa? Ó. Eu vou pedir pra você ficar como você tá, assim de frente pra mim. Só botar uma perna mais à frente. Isso. Aí você vai colocar aqui, ó. Seu cotovelo no ombro dele. Os dois. Ou. Já foi. Legal. Mais uma. Só que, ó. Relaxa um pouco mais no ombro. E a cabeça mais pra cima. Aí, aí. Melhorou, melhorou. Que legal. Ficou maneiro. Segura, segura. Legal. Legal. Aqui, ó. Pode ficar aí. Pode ficar aí. Vai pelo óculos. Tem que perder a cabeça. Tem que ter uma frente dela aqui. Não, não. 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 O Pedrão aí. O Pedrão aí. O Pedrão aqui sabe das mães. Legal, legal. Olha lá. Pode beijar. Legal. Foi. Aí, agora vamos em direção ao deck dos pescadores. Ali embaixo. Vou pegar a escadinha aqui, ó. A escadinha. Vou pegar outra trilha aqui embaixo. Tem a escadaria ali. O pessoal já tá descendo ali embaixo. Que chega até o deck lá. Vambora. Estamos chegando aqui. Tive que parar o vídeo um pouquinho. Porque o meu alarme de beber água começou a tocar. Quem é que bota alarme pra beber água? Só eu. Eu sou tão esquecido que até... Galera. Aí, Leio. Estamos no deck dos pescadores, hein? Ó, chegou aqui embaixo. Tem dois decks. Pro lado esquerdo. O deck principal. O deck dos pescadores central. E do lado direito. O primeiro deck dos pescadores. Cada um tem um balanço. Tem o seu coração. Tem a sua rede. São decks diferentes. Mas cada um tem a peculiaridade. Tem os decks. Esse deck aqui tem uma rede ali do lado. Você consegue fazer umas fotos bem legais de fora. O balanço aqui. Aquele coração ali também que é móvel. Você pode pedir pra tirar. Que eles tiram pra você. Já o outro deck. O primeiro deck. Tem um coração também ali do lado. Ele já é mais reto, né? Já não tem outras opções de fotos. Já é retão assim. Tem a rede embaixo. Cada um tem o seu estilo de foto. Mas todos são tops. Beleza? Vamos nessa? Partiu? Hoje a gente vai escolher o primeiro deck. Bora. Aí ó. Vamo embora. Tava falando aqui Pedro. Pra galera. Que o meu alarme. Até pra beber água. Eu boto alarme pra beber água. Eu esqueço de beber água. Olha que doideira. Eu só não esqueço a cabeça que é grudada no corpo. Porque senão eu esqueci a cabeça também. E aí? E aí? Tudo bom? E aí ó. Chegamos aqui no deck. Aí Mister aí ó. Mister é o brabo aí. Tem uma conta aí de tudo aí. É o brabo. E a mamãe tá falando que não, cara, a gente já foi ontem Você consegue devagarzinho, bem lentamente, se agachar e sentar e botar as perras pra fora? Aí eu tô malhando Você vê, ele voa na minha direção, em cima de mim, sem medo nenhum A gente sabe que a gente não vai machucar ele Ó, postura na frente, ó, mão aqui na frente Isso, uma perna pra frente e tá pra trás Assim, ó, isso, e as duas mãos aqui, ó Isso, postura, aí, isso aí, vai Isso, é aqui, ó, isso, esse pé em cima e outro braço lá atrás, ó Pode esticar bem o braço Pode esticar mais o braço, pode esticar mais Pode mais esticar, isso, só tira o cabelo um pouquinho do rosto Tira o cabelo do rosto um pouquinho Aê, beleza, foi, isso aí, postura, ó, bombar Isso, legal Tem tudo um trabalho pirarotécnico aí pra fazer, tá ligado? O cara é brata Quem não tem a mamãe não entra não, hein Puxa aí, sobe essa perna sua, isso Aí, ele Vai ele pra algum lugar e tira foto de algum lugar aí Vai ele lá, ó Tira foto de algum lugar Tira foto lá de baixo, ó Peraí, 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 tem que repetir, cara Tem que repetir, eu não posso perder isso aí de novo Fala de novo, fala de novo A água viva quando ela morre, ela é uma água viva e ela é uma água morta A água viva quando ela morre, ela é uma água viva e ela é uma água morta Essa foi boa mesmo É, Pedrão Essa a gente ficou sem, a gente ficou sem Essa aí é a mágica da parada Mano, eu queria que você ficasse, só que ao contrário, com a cabeça pra lá, pode ser? Viu? Show Mas quer fazer alguma sem blusa? Não, beleza Ó Óculos no rosto Pedrão, agora vai fazer uma... Tirar foto do chão do deck agora A perna tá certíssima Aquele buraquinho ali, ó E o braço também, ficou legal, ficou legal Mantenha isso aí Essa pose aí mesmo Galera, é aqui que mora o perigo Ai, 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 que mora o perigo Agora tem que achar o foco Aí, ó Que não dá pra mostrar Boa Agora olha Será que dá pra mostrar aqui, se eu fizer uma sombra? Não, cadê Tá Deu, ó Legal, mostrou Mano, hein Vou fazer uma sombra Agora olha pro lado Aí, top Show, foi? Foi Olha lá embaixo, ó Ai, que mora o perigo Não, a voz que cantava assim, minha mãe Pode deitar Do mesmo jeito, tá? Nós estamos nesse buraquinho aqui, ó Olha o vivo Minha mãe, minhas tias não sabem a letra da música Aí, fica assim Ai, que mora o perigo De que eu tinha, né? Ó, isso aí Colocou o braço lá em cima, na cabeça Isso E o outro braço Bota um pouquinho pra fora Esse outro braço Aí, desse jeito Eu queria que esse braço que tá na cabeça Que o cotovelo dele ficasse pra fora também, ó Aê Isso Quem não tem as mães não anda, não Pra você ficar Isso Subir um pouquinho mais Beleza Só que bota o Isso Bota o braço pra fora um pouquinho mais Aê Bota pra fora mais um pouquinho Isso Isso Aí, aí, aí Pra poder abrir bem a rede Isso, perfeito Boa Olha pro lado agora Um pouquinho mais Agora é foto no balanço Aí vai ter duas fotos Balance Balance Aí, ó Aí, ó Aí, ó Um balancinho Legal Tira foto no balanço, pai Vamos fazer uma agora parada Tá Fica bom em mim É o formato do meu rosto Como é que ele tá Como é que ele fica Que ódio, né, cara Eu sou louco pra dar álcool fininho Assim, igual vocês tão usando Minha cara é muito grande Isso aí, galera Estamos chegando aí no final Do nosso vídeo Aí, Pedrão, aí Ó, povo Galera Finalizando a nossa trilha Trilha 1 Tá bom? Curtiram? Tá bom? Show de bola Finalizou Passamos o dia junto aí Fomos pra Arubinha de manhãzinha Pegou nascer do sol lá E agora trilha 1 rolando Vocês viram que um dia é corrido, né Puxado, né Curtiram o vídeo? Gostaram? Então segue a gente aqui no Instagram Quer dizer, aqui no YouTube E lá no Instagram também Segue nós lá Partiu Arraial Oficial Fica por dentro de tudo Que acontece em Arraial do Cabo Dicas de lugar legal pra comer Pra se hospedar Top demais Curtiu mesmo? Gostou? Segue a gente aqui E fica por dentro também Nas novidades Todo vídeo que a gente postar Aqui em Arraial do Cabo Sobre tudo que acontece Aqui na região também Valeu a nós Curte, comenta e compartilha Curte, comenta e compartilha O Dudu Almeida Atrás aí eu fazendo O Bumbi Zé do Nó É nóis Valeu? Até vou junto Valeu E aí, ó Aí, ó Partiu Arraial Partiu Arraial, pô Bora, galera Agora a gente vai passar pela água